O pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021 será feito no dia 30 de junho agora, viu gente? A Receita Federal, ela deve liberar a consulta aí do segundo lote já nesta quarta-feira, dia 23. Quem tem as informações pra gente agora é a Daiane Oliveira. A distribuição dos lotes segue critérios de prioridade, como idosos, pessoas com deficiência e professores. Quem fez a declaração logo no início do período também recebe mais cedo. Para consultar se foi contemplado, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em menu Imposto de Renda e, em seguida, clicar em Consultar Restituição. Por meio deste serviço, é possível saber se existe ou não alguma pendência que impeça o pagamento da restituição, como se o cidadão caiu na malha, por exemplo. E se houver, basta redigir um documento informando todas as correções. O pagamento do lote da restituição pela Receita Federal é feito somente quando corrigidos todos os dados. O pagamento é depositado na conta informada no ato da declaração. O cronograma de pagamento dos lotes da restituição foi mantido mesmo com a prorrogação do prazo de entrega da declaração. A Receita Federal espera concluir o pagamento de todas as restituições até o mês de setembro. O primeiro lote foi liberado no dia 31 de maio deste ano. Já o terceiro será pago no dia 30 de julho. O quarto será pago no dia 31 de agosto de 2021. E, por fim, o quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda será pago no dia 30 de setembro.